E sempre foi, sempre foi, uma amostragem que lembro que era de 600 pessoas, depois passou para 1.200, enorme discussão quando se largou à amostragem, enorme discussão, aqueles que as pessoas não sabem, mas que a gente observa, enorme discussão entre televisões e publicitários e não sei o quê sobre como é que se constrói a amostragem, toda a gente sabe que essa amostragem é uma amostragem criativa, não é? Sempre foi um achopter e cada vez que, eu sinceramente vi coisas na minha vida que ficava, mas como é que isto é possível, andamos todos a brincar. Houve coisas muito graves feitas a propósito do achopter. A forma como se mantém as pessoas na amostragem, não estou a falar do sistema atual, que eu conheço mal, no sistema anterior, tinha coisas completamente absurdas. A maior parte das pessoas não queria estar com o botãozinho, agora é o pai que está a ver televisão, agora é a mãe, agora é a mãe, então dava-se brindes, feira nova, literalmente, brindes, feira nova, para manter a amostragem lá. E houve uma altura em que foi nítido que a qualidade da televisão foi porque, com as livras privadas, que eu muito admito, trabalho numa, o que é facto é que a concorrência não era muita, era preciso ir atrás dos números, e os números estavam nos 6 e 10, e os números estavam nos 6 e 10, porque a amostragem era, achómetro é dizer muito que está bem daquilo lá. E isto preocupou-me. E eu fui falar com uma série de pessoas que têm palavras a dizer sobre isso. E toda a gente me disse, mas as regras são as mesmas para toda a gente. Ou seja, se as regras são as mesmas para toda a gente, isto é equilibrado e justo para todos os intervenientes neste mercado, as televisões, os publicitários, a não sei o que. E a cultura? Nós andamos atrás do pior que o país tem, em termos culturais, e não estou a assaltar ninguém, das pessoas com menos cultura. Quando eu acho que o papel da comunicação social, toda ela, não só a televisão, deveria ser, vamos estar aqui um bocadinho assim, vamos tentar, temos que dar aquilo que as pessoas querem. Em verdade, temos que fazer dinheiro, mas vamos tentar puxar um bocadinho, não é? Dar-lhes um Waterborozinho, uma coisa, não é? Um Rangel, nesta televisão, pôs o país inteiro a ver a BBC Vida Selvagem no seu momento áureo, em vez de ver novelas, Palmas. Isto não foram as seis ideias que quiseram, mas ele levou-os para lá. Levou-os para lá. Isto é um excelente exemplo do que se pode fazer na televisão privada. Não se pode fazer sempre assim, é verdade. Os tempos mudaram, é verdade. Mas é só um exemplo caricatural, se quiseres, que eu estou a dar, é o papel que nós íamos ter. Tentar e levar sempre um bocadinho. Privado, ao público, não há ninguém que queira ir para aí, é só para gostar. Mas depois a realidade dos factos e dos números empurrou toda a gente para baixo. Há que eram coisas mais básicas, mais escorrega na banana, sobretudo muito mais baratas de fazer. E fomos tanto atrás, a verdade é essa.